Priste só, Big Priste Dragão Eu tô fazendo um deck aqui Tá, pronto Pera aí, deixa eu voltar aqui no deck E vamos começar, eu vou fazer E vou fazer Ranqueado com ele, tá Bom, basicamente é o seguinte Vou te mostrar quais são que eu tô usando, tá Tô usando aqui, pera aí Uma poção, duas poções Encolhedora, tá vendo, consegue menos 3 de ataque, todos os lacaios Esse aqui é mais pra poder segurar Segurar um pouquinho a onda lá, tá A punição, por causa 2 de dano Eu coloquei uma palavra sombria pra destruir um lacaios De 3 de ataque Uma visão, posso até colocar outra Mas eu deixei só uma Então conforme eu vou jogando aqui e ver se estiver com dificuldade A gente vai testar aqui Pra ver como tá no geral, tá Depois, palavra sombria, eu deixei uma só O Barnes Porque como os lacaios são tudo Custo alto, tá vendo E eu tenho como recuperar a vida deles E trazer eles de volta Então eu tô fazendo aqui um de dragão, tá Proquei o Barnes aqui pra pegar um barra 1 Então qualquer um desses que tiver um barra 1, ó Eles são bons que depois eu trago eles pra vida Talvez Eu venha trocar esse Draco, tá Mas eu vou testar com ele Depois se eu ver que tá um pouco diferente Eu volto com ele Porque acontece, como eu tô usando O Zote aqui, ó Pra poder voltar os lacaios com o último suspiro Então eu tenho o que? Tenho esse com o último suspiro, tá Tenho o próprio Elite Rei O próprio Elite Rei não O que mais eu tenho de suspiro E tenho também isso aqui As da Morte, tá Então são cartinhas que elas vão poder me ajudar aqui um pouquinho Vamos ver como vai dar esse deck aqui Essência Sombria, tá vendo Revocar um lacaios Com dois, pera Deixa eu ver se tá lá também E temos aqui Ressuscitadores Lacaios Tem aquela carta também de voltar pra mão, tá E deixei essa aqui, ó Pra dar dano em área Dos dragões Poção, né De fogo Pra dar tudo Menos nos dragões Estátua aqui pra poder voltar, né Tem aqui o Elite Rei Que ele sempre lhe ajuda um pouquinho Aí Cera Temos aqui, ó Asa da Morte Que vamos ver se eu vou conseguir combar ela direitinho, né Como eu te falei naquela hora lá E nós temos aqui também o nosso Nosso Chá Chaze Como que é? Chá Não sei lá Esse nome maluco aí Vamos lá Vamos para Bom Eu vou começar agora Ranqueado Eu não joguei Meio de férias Tudo, né Então o pessoal não Não tem hábito de jogar Agora eu vou voltar a jogar na modo Vamos jogar No modo ranqueado E vamos ver como eu vou me dar, né Deixa eu ligar aqui também O próprio Deck Tracker Tá aqui Aí eu vou te falar pra vocês Como eu tava meio em rate No geral, tá Não Casual não Isso aqui Normal Vamos lá Vamos rir bastante, né Vamos rir bastante aqui Que hoje vai ser Vamos ver Ou eu Aqui vai ser A gente tem umas 4 cards Que posso estar brincando ainda no deck Mas vai ser legal Que eu vou estar Jogando bastante hoje Até É Se você chega É, saiu o Barnes na minha mão É quase GG Vamos lá Quem vai entrar assim Não, cadê o meu 22? É, gente Tem que jogar Uma hora tem que começar a jogar, né A luz trará a vitória Vou ter só isso aqui Só Falta 2 de dano ali Vamos ver como vai dar, né É, vamos ver como tá aqui Esse jogo aqui acima dele Ele é muito complicado no começo 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 Mas tem até um Pra dar uma Uma porradinha nele No comecinho Ok, filho A cara vai ser Que dragão é esse? Complicado, né Filho Você pode Colocar aí Eu tenho Bom que eu tenho Conturno 5, né Eu acho que tá Uma catinha Custo 5 Não sei Talvez Custo 5, talvez Nossa Pegaram e batem em mim Mesmo assim? Vai bater, filho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 cartas 9 cartas Tinha que eu possa começar a queimar, né A próxima eu jogo a moeda e o Draco Só pra dar uma Hum Vamos lá TIRURURURURU Mantenha um dragãozinho na mão Já ganhei duas É preciso manter aqui Umas cartinhas Olha 5 TIRURURURU TIRURURURU Você bateu meu 5, 5? Não Ok Vai, filho Com investida Você bate Vai tirar o 6, 5? Quero sentir A sinergia Desse deck Com relação aos Não cair não, né Não Com relação aos Decks Decks mais agro Assim E também poder Decorar as cartas Pra saber o que funciona O que não funciona Então assim Eu devo jogar Basicamente Esse mês inteirinho Só com esse deck Entendeu Então você vê que tem Eu bato ali Tiro o 6 Eu acho que eu penso Matar ali O cara colocou investida E não atacou Não sei porque ele fez isso Mas eu vou fazer o seguinte Vamos ver como está no geral Bom Como tem aqui Devo Descomuna caiu aliado morto Nessa partida Com essa de menos De 3 de ataque Mas você não vai matar Essa carta Não sei se vai estar batendo Assim Eu acho que foi a boa Aquela lá Esse dragãozinho Ele fica mantendo ali O cara não sabe o que faz Tá vendo Ele pode recuperar 12 de vida Sério mesmo Você vai fazer isso Não adianta muito Né É que Não adianta muito Isso aí Não adianta muito Porque eu tenho muito Recuperar a vida Vamos ver aqui O que eu faço Descobo uma caiu aliado morto E invoco novamente Talvez Aí tem pouca carta Dá pra brincar 28 É difícil Né É difícil Porque eu tenho 12 de vida Lá Cara Você bateu na minha cara Mas não bateu no Os botões estão abertos Mas É Talvez Eu devia ter pegado Aquela carta de 5 Né É Mas tudo bem Aqui ó Vou 106 Acho que foi uma boa Os dragãozinhos são bons Porque minha mão fica sempre cheia Né Se eu tenho Uma boa Bom retorno de vida Tá vendo Se eu executar Vai ser uma boa Pra matar os 6 6 Ali Põe que esses bichinhos Barra 1 Aí É isso que é um Isso que é um Tchudu 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 É que aqui Mas é bom pra eu entender Um pouco em race Isso aqui ó O Barney Se ele vem A carta fica muito boa É uma troca inútil pra você Eu tô com a mão ali Super Mega Blaster Cheia Os lobos de gelo estão prontos Um 6 aqui Minha mão está cheia de mágica Vem lá Nossa Olha isso Olha isso Aí já vem que vem Né Meu Só até venci o dragão Só Ah é Aí fica É Esse aqui ficou muito forte Né Esse aqui Vamos ver assim É só pra brincar aqui No comecinho Brincadeira Pra você ver Pra eu poder decorar Pra eu poder ver Qual que é a sinergia do deck Vou aproveitar Deixa eu aproveitar Deixa eu comprar uma cartinha aqui Né Daqui vem uma cartinha decente Já tô com 100 de gold Provei de entrar né Não precisa nada Que tal Uma pobreza de gold Eu tô Viu Nossa senhora Gente Podia ter um pouco mais de gold Mas Vamos começar Gold e sorte nas cartas Né Que nossa Pior que isso Só se vivesse Vamos lá Voltar Continuar lá Deixa eu ver Quando eu dinipou aqui Ainda tinha um cartas Que eu não tinha Vamos lá Continuar a saga aqui Então esse aqui É um big piece Dragão Gente Vamos ver Eu devo ter uma dificuldade Começar Eu vou até o final aí Depois eu vou pensar No que dá pra mexer um pouquinho Eu tenho uma carta Do sacerdote Que eu não comprei ainda Que é aquela Com sua 8 lá Depois eu mostro pra vocês Lá Eu tô com uma dó De gastar pó nela E eu tô vendo Se eu consigo Cair algum Alguma coisa Que ajuda Hum Compensa Nossa Como se eu vou ficar com Na verdade Só essa aqui Só Guardar a moedinha Para contrafeitiço Se tiver Ok Talvez aquela Ah não Não sei se vale a pena Trocar aquela carta Bom Eu tenho aqui Mais 12 Eu fiquei jogando muito Masmorra E eu passei Bom tempo jogando Masmorra Gravando todos os vídeos Olha só Aquela cartinha De destruir tudo Vale a pena Aquela cartinha De destruir Dois Dezune a área É Talvez uma carta Custo 5 Eu tenho 2 dragão Desse Se eu tiver 2 dragão Desse aqui 2 draco Eu acho que vou tirar 1 draco Ficar com 1 draco só E vou acabar usando Eu vou acabar usando Só o É Um curso 5 Opa 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 Contrafeitiço Está aqui 2 3 28 Ok Nossa Aquela cartinha De dar dano em área Lá De detonar o cara Você fica vivo Aí A cada turno Essa carta Deu na sua mão 5 Ó Boa O lugar disso é Não Eu não posso jogar isso 14 Um por todos E todos Por mim Um por todos Dos leitouros Por mim Peraí Ele tem Agora preciso recuperar a minha vida 3 Ele pode ter um 6 Ovelhas Ovelha Boa Eu sou seu voto. Eu sou seu voto. Comprei 3 cartas, custa 0. 1, 0, boa. 6,5. Comprei 3 cartas. Comprei 3 cartas. 21, né? Calcês de dano ao personagem. Boa nele mesmo. Esse pega-me, acho que trollou ele, né? Dobre o ataque em Makai. Obrigado. Incrível. Obrigado porque você dobrou sua vida. Mas pinga lá, né filha? É, tem que pingar. Agora acho que ele chora, hein? Acho que agora ele chora. Oxe, aí só. É bem que os... é. 4,8. Conjecta os Akaios. Aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Menos 3 de ataque. Só que se você mata essa carta, uma sua vai pro saco, filho. Bateu, levou lá. Tá frio! E aí, filha? Acho que estou julgando de você, né? Você não pega vela! Você está acabando com suas cartas todas. Tem 6 cartas. A chance de você matar uma carta boa aí vai ser difícil. E aí? Deixa eu ver. Vai tomar dano, hein? E aí? E aí? Você mata a carta, explode tudo. É. Tô achando de você fazer alguma coisa aí. Como é que você tem aí? Dane a área? Hum? É... Não teve jeito, filha. Meu, e eu joguei sem o Barnes, né? Dragãozaiada na mão aí. É, dragão na mão que... Vamos lá de novo. Tô sentindo... Que poderia melhorar esse deck aqui. É que não tem. É que os caras ficam surpresos. Eu gosto de decks assim que o cara não fica muito... Meu... Aquela hora que eu coloquei lá o... De novo, sumonar todos os últimos suspiros... Aí... É, aqui o Barnes pode ser interessante... A luz trará a vitória. Eu não tô conseguindo pegar... Sabe o que é aqui? O Barnes? O Barnes! E aquela cartinha da 2 dano em área, né? Matar os lacais com custo 2. 3... Tem aqui uma... Uma chancinha. Ok. O que que você poderia ser com pouca harta? Ok... Boa! Boa! Boa, mas não adianta muito. Vou só bater esse aqui só pra dar um... Agora era certo que vinha o Barnes, né? O Barnes! É o que eu falei, né? A gente tem que ficar sempre chamando. Porque o Barnes entra. Aí ele entra pra rebate e regaça. Nossa, ele já vem... Tá vendo? Isso foi bom. Esse é um barra um é bom, que é dragãozinha. Se ele matar, invoca o dragão de novo. Boa! Vamos descobrir um feitiço? Bem que eu custo 7, isso é interessante, né? Ok, ok, ok... Ok, ok, ok... Ok, ok, ok... O show tem que continuar! Bater ela pra sem vida de culpa carta, ele. O show tem que continuar! E tem um dano em área aqui de dragão, né? Meus dragões ficam vivos. Entre aspas, né? Se ele trocar ali... É uma boa... É uma boa... Vamos ver o que eu faço aqui... 3... 5... 7... つ Ok... Isso não te ajuda. Antes da minha vida tem mais carta aí. a coisa que tem um Akai, bateu na Kelly oh, boa Calda 6 Eu sonho, o mundo estremece Eu sonho, eu sonho Zero Dez Oh, rapaz Até ganhou de mim Vamos de novo lá Que é aí que eu marquei um pouquinho aqui, né? Vamos de novo, filho Você teve que usar todas as suas... Eu devia ter controlado mais a mesa, né? Mas foi bom Pra entender como que esses... O único que foi que eu pequei lá Tem uma carta que reduz o custo, não tem? Talvez ela seria interessante Acho que tem uma carta que poderia... Vamos lá, mago Vamos ver que eu posso melhorar um pouquinho Ali nessa construção desse deck aqui Vamos ver Eu morri com aqueles 6-3, né? Que eu fiquei rodando, rodando, rodando nele Naquela hora eu pequei Vá lá, filho Vamos lá que é... Naquela hora eu pequei um pouquinho Vai, filho Vamos lá pensar o que você vai fazer Moedinha Ok Não vai adiantar muito Que eu vou fazer Destrutou os lacaios com 2 ao menos de ataque Beleza Eu tenho umas Eu tô pensando em... Não sei se eu troco o Draco Eu acho que vou deixar um Draco só É que ele é dragão, né? Tô pensando aqui em uma carta que deve pra... É que naquela hora eu tinha... Eu tinha uma chance ali Eu acho que não vai adiantar muito pra ele Mas tudo bem Tem bastante daniária aqui, né? Tinha que saber mais usar um pouquinho mais o daniária Hikikomori Hikikomori Talvez... A realidade Como que é essa aqui? Você jogou aqui? Sempre que lançar um feitiço Receba armadura igual ao custo dela Ok Por enquanto não tá oferecendo perigo Ele tem ainda bastante cartas na mão, né? Isso pra ele dar uma... E também eu tô entendendo um pouco a sinergia desse deck aqui Vamos ver aqui, ó Interessante Ele vai querer levar lá pro final Essas duas cartas tão mortas Então deixa ele... Ele tem que pôr carta na mesa aí Porque ele vai ficar batendo um em um em um Vai bater um de dano só Não é? Esse pingo dele, um em um É como se eu tomasse um de dano Três Vale a pena? Dar seis de dano aqui e já arrebentar esse cara? Dá, né? É Só pra não ficar tomando... Pra não ficar tomando quatro de dano, né? Vamos lá Desculpa, tô só cair com dois Desculpa, uma cópia do feitiço Vamos lá Desculpa, uma cópia... Ah, do meu deck, cara Eu preciso mudar um outro feitiço aqui, ó Do meu deck Talvez Vamos lá Boa, boa Desculpa, não caio morto Tô no oito Oh, que legal Seis Ok Vai pingar? Dezoito, dezenópolis Eu sonho Eu não gostei Tem daniário, caramba, aqui Ixi Dezoito, dezenópolis Dezoito, dezenópolis Destrua todos os lacaios e remova a carta sobre o deck, beleza. 30x30, 14 cartas e 17 cartas. Isso! Fazer ele lutar até o... Interessante. Fazer ele remover todas as cartas, né? Fazer o cara remover. Vamo lá, filha. Tenta... Cal o 5 de dano. Uma carta inútil pra ele. Tá. Doce Essência. Uma história trágica e terrível. Uma história trágica e terrível. Tá ali, filho. Uma coisa tá complicando pro seu lado. Eu tenho... Ah, tem que ter duas cartas que ela lhe dá... Healing, né? Isso, beleza. Talvez... Revele o feticio do seu deck. Cause o dano equivalente ao custo dela a todos os lacaios. 3. Ou 7. Ok. A realidade... Intertecida. Os dragões da joelha... Meio filho, vai aí. Dragão em cima de dragão. Destrói isso aí. Destrói esse dragão que você vai descer a lenha de você. Você tem que matar, porque você vai tomar 12. É tanto dano na cara que você vai sentir... Sem saber o que você vai fazer. Eu tô achando que eu vou só fazer sabe o que? Tem um Draco... Aquele Draco. Acho que vou pegar um Draco só. Ok, filho. 5. 5. 6. 6. 4. 4. 6. 6. 3. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5, deu 15 Eu acho que você tomou uma coisa Dizemos que vai doer Dragões e dragões e dragões Tem uma Icera também para colocar ela de volta Eu estou tentando ver até onde eu vou com o controle Mais dragão, mais Icera Vai filho Só tem que tirar o de 12 lá Tem que tirar o de 12 Ovelinha E aí o que mais você tinha ali Nossa Ovelinha 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 Eu fiz um deck aqui Eu queria até jogar um mês inteiro com esse deck Eu estou só ajustando aqui algumas cartas Só para poder ver até onde vai Tem duas cartas que eu posso mexer Mas como eu estou ganhando assim É que aqui É que aqui Quando chegar no level 15 Do ranking 15 Aí dá para começar a ter uma noção de como está o deck Do 15 até depois do 10 Dá para brincar um pouquinho Porque assim Até o dia 15 Hoje é dia 3 Então no dia 15 eu compro a cartas que falta para esse deck Entendeu? Mas por enquanto eu vou Vamos brincando com esse aqui Você que pediu A luz trará a vitória E o Bokuto esteve na sinergia do deck E tal Uma cópia 5 barra 5 Até que ela é tão ruim Tem uma carta que eu estou pensando Se eu coloco Para poder ver se melhora um pouco o deck Vou guardar aqui E esse aqui Para esse tipo de Para esse tipo de Talvez esse aqui não seria necessário Para o ultimo suspiro Como eu vou ter aqui Talvez para esse não Eu não sei Um 6 É Um 6 Não sei se esse aqui está bom Aqui 5,6 5,6 Tá beleza Deixar ele Deixar ele Ela vai para a mesa O que que ele Staff Faz? Ah Fica difícil né, vai puxar um 5-2, vai puxar o 5-2, alê, alê, alá, eu não vou fazer nada, nenê, nenê, nenê. Não, ainda tem lá, você me suspira, ah, eu vou guardar isso aqui porque ele não deve ter, entendeu, eu acho que ele não tem, mas vamos deixar aqui pra brincar, ele vai pensar assim, nossa, e agora que eu faço, pá, é, vou manter aquela carta lá, ai, dor de cabeça, Nossa, é, tipo, a coisa tá ficando difícil pra você, tipo, tipo, a coisa tá difícil, temos um 8, temos 20, Compensa, compensa eu tirar esse, um 5 dele ali, ah, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra dar um daninho aqui, ah, Ah, subcontrole, ele vai quitar, turno 7, você pode dar dano, pode dar 4 dano em área, só que se fizer isso daí, o que vai complicar pra você, sabe, que é a Isera, que vai cair na mesa, Mr. Pertson, Mr. Pertson, Pertson, a coisa tá complicada pro seu lado, Você vai tomar 20 de dano, filho, Pertson, eu acho que você tá, coisa complicou pro seu lado dele, Testing, ah, quitou mesmo o Pertson assim? Nem deixou brincar nada, o Pertson falou assim, ah, vou, pessoal, os caras não querem assistir, vamos lá, vamos ser jogados, Mr. Pertson, vamos lá. Entendo por enquanto, né, vai pro level 10 que eu vou ver as novas cartas do deck. Ó, um Hunter. Boa. Destrutos lacaios custo 2. Boa. Opa, peraí. Quase que eu coberto errado aqui. Deixar isso aqui só com... No turno 3 já tem uma... Moedinha, tal, o Daco. Ressuscita aí. Eita, olha assim, é isso aí. Bom, você não tem contra-feitiço. Vamos ver qual você é. Outra magia? Legal. Se você não tacar, você fica... Tudo mais... Ó. Boa. Tá. Devolvo ao lacai a sua mão. Tá, vamos ver o que mais poderia ser... Quatro? Ok... Nossa! Agora temos aqui dano em área do dragão Chee, chee, chee Esse é difícil esse cara aqui, mas tudo bem. Se não vem a cara que se me tira, é só bom. Eu não vou atacar. Minha mão está cheia de maus. Filho, o seu 4-4-2 morreu. Não. ... ... ... ... ... Ressuscite 4 lacaias. 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 Ele tem que bater em carta pra ter combo, né? Fica difícil pra ele... Vamos ver o que eu faço. Esculpa um Lakaio e um aliado morto. Posso dar 6 de dano no próximo. É, vou precisar dar 2 6 de dano nele, né? Na fuça. Pra não tomar 9, né? 4. Deixa eu ligar só um pouquinho. Vai bater nem mesmo. Leque de faca, não matou ninguém. Ok. Esse aqui já conseguiu manter esse aqui longe de mim. E só pra dar um... Pronto. 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 Vamo ver lá... 15! você vai passar o turno sem pôr carta? não, sem pôr carta contra esses opa isso é muito bom, se ele não matar, né? duas vezes oculto? quatro vamos ver, uma isferinha ali não, ai que bosta o que eu fiz? o fim, Chico é pra ele jogar 2x0, mas é isso, tudo bem não 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 Nossa! O prazer é todo. Ah, mas ele bate! Ah, ele bate! Ah! Ah! Não! Ah! 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 Bem-jogando! Mortais bracotes! Ah! 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 Você gosta de brincar com o fogo? E aí? Bate na esfera... Vamos ver aqui... Vai lá, Gino. Sinto muito dizer, mas... Você vai passar por uma barreira de 200 bilhões de cartas aí. E aí? O que você tem? Magia... Devolver pra mão... Correr... Pular... Não sei o que você vai querer fazer, mas você tenta. Tenta aí fazer alguma coisinha, né? É, tentar fazer alguma coisinha. Ó, meu hate tá bom com essa carta aqui, gente. Mas ainda tá muito... Muito pouco pra... Ah, por que que não tá rankeando aqui? Ah, tá. 6-1. 6-1. 6-1 é esse Big Priest Dragão aqui. Muito bom! Mas... Assim, tipo... Uta! Rápido! Agora me viu já... Bom, tá indo bem, né? Bom... Eu fui do 20 ao... Ao 23 ao 28, tá? Eu vou colocar aqui... Vou dar uma pauta pra me dar uma dor de cabeça agora. E eu volto mais tarde, pessoal. Falou? Mas tá indo bem. Esse... Ele tá com win rate bem alto. Eu tô com 36%, gente. Até mais, pessoal! Valeu! E tá indo bem esse deckzinho aqui, viu? Tá indo muito, muito legalzinho. É isso aí, pessoal. Até mais aí.